Oi gente, desculpa por ter invadido o meu próprio vídeo aqui, mas eu queria indicar um canal pra vocês que é o da Márcia, lá ela faz vídeos de dona de casa, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e vamos lá pro vídeo Oi gente, eu tô aqui indo pro hospital agora e que eu tô sentindo muitas contrações Vão ver o que vai dar, vocês vão mandar eu voltar pra casa ou não, né? Agora é só um cheiro das horas, 3h55 da manhã, me deseja sorte Acabei de chegar aqui no hospital, seja o que Deus quiser agora, né? As contrações que doem, né? Não, é o barro do medo Ah, eu não sei quando te vi isso, minha filha Levanta seu bumbum Os cês foi diferente Levanta seu bumbum Puxa sua perna Tampa um pouquinho seu peito e me enfirma mais o seu rosto Aí Você vai puxar sua perna aqui, tá? Assim Por baixo, tá bom? Não pra cá台灣 Não dá pra mim ver seهم de bolsa e bouche muito claro, tá? Catorze anos Eu vou pegar ela de lado, né? Mas eu vou pegar ela embaixo. Vou mostrar suas partes aqui. Eu posso filmar vocês? Oi? Posso filmar vocês? Só ela é estrela. Vocês não? Não. Tem sombra pra vocês. Outra pergunta. Dois milhares. É. Na hora que o menino nascer, a senhora filma. Vou tirar foto. Já tá aí filmando? É. Vai tirar foto. Pode filmar, não? Oi? Não pode filmar, não? Depois vai. Agora eu não posso filmar, não? Só tá filmando de onde? Daqui? O rostinho dela? É. Eu não tô pegando as partes dela, não? Tá. Ai, tá me dando com o braço muito grande. Puxa a perninha, igual eu falei. Isso. Isso. Não vai não, agora eu tô doendo. Ai, não vai não Continua que sua neném tá aqui Isso porque isso prejudica a sua neném Tá? Olha aqui pra mim Puxa o seu arco, puxa Isso Puxa de novo Fica tranquila Deixa a contração ficar forte pra você fazer força Seu neném vai nascer sim Desse jeitinho, tá? Ela tá aí, ó Aí, ó, cabelinho dela Essa é a cabecinha dela Tá? Você vai ter que dar pique Me ajuda a dar pique Pique aonde? Não é pique? Cortar pra me ajudar Não Ai, tá doendo Ah, ela tá aqui É por isso que vai arder Tá bom? Tá indo super bem Aí, você vai ter que continuar nessa força Agora que nascer Diga aí, cara Ai, tá doendo Tá doendo Vai valer a pena Isso Se passar a contração Você não faz mais força A neném tá aqui Tá bom? Tá bom? Tá bom? Continua Mais um pouco Bora Põe o bumbum ali pra mim Põe Põe esse bumbum no chão Nasceu? Nasceu Nossa senhora Posso virar a neném? Alô? Olha a sua neném Linda Tira a mão do rostinho Deve me filmar o rostinho dela Tira a minha foto Porque mãe, tira Eu tô filmando ela Não sei como é que tira a foto Nisso aqui Não, eu tô filmando Ah, essa pequenininha Ela tá brumadura? Não, não Não, não Não, não Ah, tá bem Ela chorou Quando chora Porque tá bem Tchau Mas ela nasceu sem rasga Ela nasceu Agora se ela dá pra olhar Vai ter que esperar Nascer a paciência Nascer a paciência Ah, eu vou ter que fazer mais força Pra sair a paciência Não, não Não precisa não, tá? Não, não precisa de um judiado Ela não, né amor? Agora sai da paciência É assim que acontece, minha filha O que é que eu vou deixar a minha foto? Tem gringos de ver, né? Calma Tadinha, mano Não, ela é super amatura Olha o tamanho Quer criar ela dentro da sua barriga? Não Ai, como eu amo ela, cara Olha Tá sonhando? Tá ardendo Segura seu neném E tira a mãozinha dali Deixa eu tirar aqui a picha O que é que você vai fazer? Você vai costurar? Ah? Você vai costurar? Não, você vai costurar? Eu tenho que saber como que a paciência vai sair Pra saber se tem que dar ponto ou não, tá? Tem que dar só de novo Quero Ai, moça Mas final tá doendo, moça Tá acabando Ai Não, mas eu posso não Olha o doido Você já tem dois riscos Salta o bumbum Saiu Não Tá pinto Gente, minha cara de sofrida aqui Tô aqui com a Sofia Ela nasceu, gente Eu tô muito feliz E foi assim Eu cheguei Eu comecei a sentir dor Duas horas da manhã Não sei se deu pra vocês verem muito bem Aí pelo vídeo Mas eu comecei a sentir Duas horas da manhã Cheguei aqui no hospital Três e meia E cinco e vinte e três Ela nasceu Então foi muito rápido, sabe? No relato de parto Eu conto mais pra vocês Porque não deu muito o que mostrar Porque aconteceu quase nada Ela tá aqui no meu colinho já Já tomei meu banho E... Meu parto Meu parto Graças a Deus Não doeu aquela dor Que todo mundo fala que É muita É porque eu tava sentindo uma dorzinha Mas não aquela dor imensa Sabe? Cheguei aqui Aquela dorzinha que eu tava sentindo Era oito centímetros de dilatação Então foi bem rápido o toque Na minha humilde opinião Não dói nada E é isso então, gente Fiquei aqui com essa carinha minha de cansada Junto com a minha filha Sofia nasceu, gente Eu tô muito feliz Tchau E até o próximo vídeo, gente Eu ia gravar o... A bolsa mala maternidade Mas era pra ela nascer Mês que vem Então eu ia arrumar ela No final desse mês E ia postar o vídeo Só que acabou que Ela adiantou o processo, né? Ela nasceu Dois quilos e... Oitocentos, se eu não me engano E quarenta e sete centímetros Meu Deus Que cara fechada Olha Hum Gente, eu tomei coragem Pra me levantar aqui Botei ela lá na cama Agora eu vou beber meu café Da manhã Mostrar pra vocês o quarto Como é que é Reparei na bagunça que eu fiz Mas aqui tá a Sophie Minhas coisas ali Ó E o banheiro Já tá murchando Tomar meu café ali Daqui a pouco eu volto com vocês Peace